Olá meninas, tudo bom? Eu espero que sim. Menina, eu já tô bem melhor e eu tô voltando já. Consegui dormir essa noite e eu tô, graças a Deus, bem melhor. Eu cheguei aqui na fazenda e eu vou dar uma mostradinha pra vocês. Ó! Aqui atrás de mim vocês já estão vendo as coisas, as maquinárias. E eu tô aqui, ó, tem uns pés de coco. E eu vou mostrar pra vocês as máquinas. Essa verde que tá atrás de mim aqui, eu acho ela muito linda, mas eu gosto mais da vermelha. Então, meninas, essa daqui é linda, ó. Não tá alugada e nem aquela. Aí ali atrás tem um tanque... Um tanque de abastecer as máquinas. Ainda tem um outro, tá trator bem grandão, sem ser aquele, sem ser esse daqui. Acho que é aqui, ó. O tanque onde que abastece as máquinas. Ali tá o curral. E eu vou mostrar as plantações de tomate. Pra cá é tudo milho. Olha, o cachorrinho deitado no sol. Não entendi o porquê, mas tá aí. Agora eu desliguei o celular pra chegar aqui na plantação de tomate. Ó! Tudo tomate. Ó! Aquilo ali é um pivor onde liga pra poder molhar aqui. E... Olha o que que é tomate. Ó! Deixa eu abaixar aqui. Olha. Tá, menina. Aqui é uma mata, ó. Tem um pezinho de mandioca. Aqui tá a Cláudia. Tô, Cláudia. Um tomate, ó. Ai, eu tô com medo do dente da mordida. Ó! Aqui, ó. Um tomate. Come! Que fofa, gente. Olha que linda. Ó! Ó! Comendo tomate verde. Ó! É engraçado. Lá da plantação, ela não come aqui da mão da Steph, né? Ela tá comendo. Então, menina. Cheguei aqui na plantação de tomate, ó. Tudo isso aqui é tomate. Aquilo ali é um pivor que molha. Ó! Tá vendo? Ó! Os milhos já colheu. Aquilo ali são secos. Mas lá mais pra trás não tem verde. Olha esse tomate. Deixa eu ficar aqui a favor do sol pra vocês verem. Ó! O que que é tomate? Tá vendo? Tem até um vermelho, mas tem mais verde. Todos os pezinhos estão assim, ó. Carregaram de tomate. E ali tá a capivarinha. Vamos lá mostrar pra vocês. Olha. Um pezinho de abóbora. Não, tem mais ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? De abóbora. Aqui é a mata. Chiqueiro. Lá embaixo tem um tanque virando ali. Pra trás daquele pivô tem um tanque onde tem peixes. E ali tá a capivarinha brincando, ó. Daqui a pouco eu vou ver se eu consigo levar ela lá na lagoa pra vocês verem ela nadando. Que linda! Então, meninas. É com essa paisagem linda aqui atrás, ó. Que eu vou terminando o vídeo. E vou afastando. E vou cair na água. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, dá um clique no meu vídeo pra me ajudar. E se inscreva. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal, tá bom? Tchau, tchau. Até mais. O que que eu vi de você entra aí dentro, mãe? Não, não vou entrar porque tem jacaré. Tchau, tchau.